Olá amigo mecânico, este é O Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Se você quer enviar sua dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo ou mande para redacal.com.br. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal O Mecânico. Mais uma vez conosco o professor Fernando Landufo, ele que é professor de engenharia na faculdade FMU e consultor técnico da revista O Mecânico. Professor, mais uma vez seja muito bem-vindo. Lá é sempre um prazer e um privilégio colaborar com a revista O Mecânico e com os guerreiros das oficinas. Primeira pergunta de hoje do Paulo. Tenho um Peugeot 206 ano 2008 1.6, 16 válvulas automático. Levei para a oficina e o mecânico me passou que precisava completar a caixa de câmbio com 4 litros de óleo. Depois me passou que o carro não estava desenvolvendo velocidade. Após, encontrou limalha de ferro dentro da caixa de câmbio e agora terá que abrir. Esse procedimento que fizeram tá certo, professor? Olha, em primeiro lugar precisamos saber se esse câmbio já trocou óleo e filtro alguma vez. E se ele tinha algum vazamento, porque a remonta de 4 litros realmente é muita coisa. Caso realmente tenha aparecido limalha dentro do câmbio, tá certo sim o que foi feito. Próxima dúvida do Aderbal Fortes. No câmbio CVT do T5 da JAC, quando em viagem, o câmbio simplesmente fica neutro. Desliga o veículo, aguardo por volta de 30 segundos, religa o veículo e tudo volta ao normal. O que pode causar isso, professor? Olha, muitos fatores podem provocar esse sintoma. O que é preciso ser feito nesse instante é levar o veículo para um diagnóstico num especialista. Próxima dúvida do Eduardo. Possuo um Audi S3 2016 Sportback com 22.700 km rodados. Posso utilizar, de forma contínua, o chamado câmbio borboleta, ou tenho que utilizar somente em drive no trânsito? Detalhe, não pego trânsito pesado de forma alguma, pois só utilizo o carro nos finais de semana, professor. Olha, Eduardo, pode usar sim as farfalas sem medo. Só toma cuidado com a rotação em cada uma das marchas. Próxima dúvida do Denilson. É necessário aquecer o motor do veículo antes de sair, mesmo com os motores modernos, professor? Olha, Denilson, não é recomendável você exigir a potência máxima do motor durante a fase de aquecimento. Por quê? Porque nesta fase, as peças, os componentes mecânicos, ainda não atingiram as suas dimensões finais de trabalho. Poder sair? Pode. Tanto que o sistema moderno de gerenciamento eletrônico elimina aquele velho problema que existia no tempo do carburador de um motor funcionar mal durante a fase fria. Hoje, mesmo na fase fria, com os modernos sistemas de gerenciamento, o motor trabalha redondinho. Mas não é recomendável exigir toda a potência do motor durante essa fase. E também tem que ter um pouco de cuidado com os motores downsized em atuais que estão saindo com turbo, né? Que tem muito torque de saída e o turbo é uma peça delicada, né? Sim, não tenha dúvida. O turboalimentador é uma peça delicada. Ele vai ser lubrificado logo após a partida, mas mesmo o turboalimentador precisa atingir todas as suas dimensões finais de funcionamento para se exigir o máximo rendimento dele. Vamos falar mais sobre turbo num vídeo que vai vir a seguir aqui no canal. Fique ligado. Próxima dúvida do Fernando, nosso xará. Tenho um Celta Flex 2013-2014. De manhã, quando dou a partida, ele pega rapidinho. Depois, ele demora a ligar, tendo que receber uma pressão de leve no acelerador. Já o levei a quatro oficinas, inclusive uma autorizada da Chevrolet, e não conseguem descobrir o problema. Já trocaram várias peças que eram originais, limpeza de bicos, coloquei gasolina aditivada, etc. Nada resolveu. O que mais posso fazer, professor? Olha, a minha recomendação é a seguinte. Faça uma leitura, com o auxílio do scanner, dos parâmetros de funcionamento desse motor. E veja, principalmente, qual é a temperatura de funcionamento que a unidade de comando está lendo. Pode ser que ela esteja dosando de forma incorreta o combustível para a partida quente. Próxima dúvida do Décio. Meu Etios 2015 está ficando com aceleração alta na troca de marcha. Como posso resolver isso, professor? Olha, Décio, pode ser que o seu carro não tenha problema algum. No passado, no tempo do carburador, foi criado um dispositivo que retardava o fechamento da borboleta de aceleração durante as trocas de marcha. Esse dispositivo, ele tinha como objetivo diminuir as emissões, principalmente de óxidos de nitrogênio. Muito provavelmente, a Toyota está utilizando esse mesmo procedimento no seu veículo. Agora, é preciso prestar atenção num detalhe. Este sintoma sempre ocorreu ou começou agora? Porque se ele começou agora, você pode estar com uma sujeirinha no teu corpo de borboletas que está travando o fechamento dela. Próxima dúvida do Jonathan. Tenho um Argo 2021 1.0 e tem horas que a temperatura do motor atinge 110 graus Celsius. Já levei a alguns mecânicos e foi-me passado que isso é normal do carro. Pode me tirar essa dúvida, professor? Olha, Jonathan, você não contou pra gente em que situação este sintoma está ocorrendo? Pois, se for numa situação de trânsito pesado e no calor, realmente a temperatura tende a subir um pouco, porque a troca de calor do radiador com o meio ambiente fica prejudicada. Mesmo assim, eu procuraria um especialista da marca. Mas se você está com o carro parado aí na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. O Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina, com atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Tenha um carro parado aí na sua oficina esperando saber qual o torque adequado daquele parafuso ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro. E por enquanto é só amigo mecânico. Até a próxima!